Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, vocês não acreditam tanto que eu tô feliz Outra empresa fez uma parceria comigo Muito obrigado, é graças a vocês Que essas coisas acontecem Graças ao carinho do 6, o 6 que chama a gente pro canal O 6 que faz o canal crescer, daí as empresas Ficam felizes e vem aqui falar comigo E hoje nesse vídeo de abrir nas coisas Quem mandou pra mim os presentes foi a loja Newchic Olha que chique, gente do céu Eles entraram em contato comigo e falaram que eu podia Escolher alguns presentes pra poder Abrir aqui junto com vocês E eu escolhi lá umas coisas bem legais e bem bonitas E chegou tudo, fubá, pra vocês verem que no site Da Newchic chega as coisas Porque eu tenho um amigo que uma vez ele comprou um celular Pois veio um pedaço de teia numa caixinha Pra ele assim, fubá, e teia velha ainda De construção, não se deram nem ao luxo De comprar uma teia nova pra mandar prejuízo de acessão E a gente que já não tem muito dinheiro A gente fica cabreiro, né fubá A gente fica com medo de não chegar Mas na Newchic as coisas chegam E se você tipo assim, não tem tudo o dinheiro pra pagar na hora Esparcela ainda em 12 vezes Sem juros, quer dizer, pobre se vira A gente compra nem que seja parcelado Tá curioso, fubá, pra você ver Qual que é os presentes que eu escolhi na Newchic? Tá comendo as unhas já de vontade E veio abrir esses presentes? Pois eu vou abrir, fubá Mas antes de abrir Vocês precisam se inscrever Se inscreva aqui, fubá Eu tô sentindo que aí no fundo dessa internet Tem alguém que adora assistir aqui Mas não tá inscrito ainda Se inscreva, fubá Não faça uma feira dessa pra mim Quem já tá inscrito Deixa o seu joinha aqui Aperte o sininho pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos abrir os presentes agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo é esse daqui Vamos ver o que que tem aqui, fubá Ai, eu vou rasgar esse negócio Que eu não tô aguentando Na verdade eu sei as coisas que eu pedi Mas eu não sei o que que é o que Em cada pacote Vamos ver esse aqui Ai, fubá Esse daqui você vai gostar Olha só Eu vi essa coisa direta na internet Tinha vontade de comprar Mas nunca teve oportunidade Como que abre, senhor? Olha isso daqui Tcharam Não é luva de ir na roça É aquelas luvas, fubá De lavar louça Olha só Eu vou vestir pra vocês verem Ai, senhor Mas não entra na mão Olha que chique Olha, ela tem um pelinho Que serve pra lavar a louça Deixa eu colocar outra Agora eu não sei Se foi ousadia ou pobreza Minha, fubá Em vez de escolher uma coisa Que seja assim um presente mesmo Eu escolhi um negócio Pra ajudar a lavar a louça Ai, vai fazer o que, né? Tá vendo esses pelinhos aqui, ó? Daí a gente pega o detergente Passa aqui Pega o prato E lava com a mão Assim, fubá Não precisa mais de bucha Nunca mais E diz que isso daqui dura bastante Então eu fiquei curioso, fubá Pra saber como que era E mandei vir Se vocês quiserem que eu teste Num vídeo os produtos daqui Vocês falam pra mim depois A mãe já tá doida Por causa de uma luva dessa Diz que Eu acho que dá pra tirar Até pelo de gato Pelo de cachorro Fazendo carinho assim Não sei Ai, isso aqui é bonito, né, fubá? Eu adorei minha luva Deixa eu ver o que mais Tem nesse pacote aqui Ai, esse daqui É uma coisa muito importante Deixa eu mostrar pra vocês Se não quebrou No meio do caminho, né? Ai, meu Deus Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Nossa, não vem fechado Vem lacrado Olha esse que chique Esse aqui, fubá Um negocinho assim Que vai ser muito importante pra mim Porque esse aqui serve Pra mexer as coisas assim, ó Tem que pôr a pilha? Tem que pôr a pilha Vou pôr pra vocês verem Peguei a pilha do F lá atrás Ó, deixa eu ver se funciona Ah lá, tá vendo o negocinho Se virando aqui, ó Por que que isso é importante? Por que que eu não posso Mexer as coisas com o garfo? Porque só nós que é pobre Que tem mania De comprar aqueles achocolatados Do mais barato Que não mistura mais Nem por Jesus no leite A gente põe esse daqui, ó Faz assim, ó Já mistura fácil Depois na hora de lavar Põe debaixo da pia Já lava fácil também Sempre tem vontade De ter um desse, fubá Olha só Vira com tudo Eu acho que dá pra fazer Até um melete, fubá do céu Dá pra mexer assim Uma caipirinha Olha, dá pra mexer Até um feitiço Se a gente vier fazendo Então esse daqui Eu adorei também, fubá Vou chamar ele de mexedor Que eu não sei como que chama isso Vamos ver o que que veio Nesse pacote aqui Ai, senhor do céu Que que é isso? Será? Eu já até esqueci Pela pontinha Parece um piercing Mas não é piercing não Porque eu não pedi piercing Ai Ai, já sei Vocês vão me gostar também Eu acho que vocês vão gostar Isso aqui é uma coisa De utilidade pública É um negócio Que diz que mata mosquito, fubá Diz que a gente Olha, deixa eu tentar abrir aqui Aqui, ó Diz que a gente põe esse daqui Na tomada E aperta aqui E a hora que aperta Fica azul Diz que a hora que fica azul Os mosquitos Fiquem pelotizados Ficam cegos Eles não veem outra coisa Na vida deles Eles vêm aqui assim, ó E morrem Diz que mata mosquito Peronha Sanguessuga Varejeira Se abusar Olha, se caber até bizorro Que mata E agora nesse calor, né Fubá do céu Tanto de mosquito que vem E a parte boa Como eu falei pra vocês Que fica azul E eu tenho medo De sair de noite No escuro Pra ir no banheiro Porque eu tenho medo De sombração Então já fica uma luzinha Azuzinha E o negócio que mata Perde longo de noite Não precisa mais colocar Aquele monte de veneno Na casa Que é perigoso Entuxicar a gente Qualquer coisa Eu conto pra vocês Se ele funciona também Depois qualquer coisa Eu faço um vídeo Testando tudo, gente O próximo É esse daqui Vamos ver Ai, tem um negócio aqui Que eu tô tão querendo Tomar que seja Espera aí, Fubá Ai, meu Deus Ai, eu acho que é Espera aí Vocês já vão saber Ai, é Eu não posso mostrar pra vocês Não, eu posso sim Eu sei que vocês estão Tudo curiosos Olha que lindo Olha esse tênis Fubá do céu Coisa mais linda do mundo Por que será que o sonho De tudo pobre É ter um tênis branco, né A gente sabe Que a gente não pode Ter um tênis desse Porque na verdade Tênis branco É feito pra quem tem carro Você vai pro carro Você desce com o tênis Num lugar que não tem terra Você sai do lugar Você trepa no carro de novo Foi embora Agora eu Que moro numa cidade Que tem bastante terra E eu já não tenho carro É uma andada na rua Isso aqui já fica amarelo Mas eu tinha tanta vontade De ter um tênis branco Na minha vida Vocês acreditam que eu nunca tive? É o primeiro tênis branco Da minha vida E não comprei só um não, Fubá Comprei dois, ó Porque eu não sou saci Ai, que lindo Eu não vejo a hora de colocar Mas não pode ser pra bater na rua Tem que ser um lugar certinho Pra ir, Fubá Senão vai moer com o meu tênis Ai, que tênis lindo Tomara que sirva Olha, Fubá do céu Nem chuletem ainda Deixa eu mostrar pra vocês A outra coisa que veio aqui Vocês vão adorar Eu acho Ai, que veio alguma coisa aqui Vamos ver Que será que é isso, Fubá? Ai, será que é o que eu tô pensando? Eu duvido vocês acertarem Vocês não vão acertar Ai, fica abrindo o dente O dente de agente já não é bom É só obturação e casca, né? Daqui a pouco sai meu dente Aqui no vídeo Pra vocês verem Ai, é esse mesmo Que eu queria botar pra vocês Outra coisa que eu nunca tive na minha vida E sempre tive vontade Um guarda-chuva transparente, Fubá Ai, vou abrir pra vocês verem Ai, como que abre, senhor? Ai, já passa vergonha Aqui no vídeo Não consegue abrir um guarda-chuva Ai, abriu Espera aí Ai, que bonito, Fubá do céu Tô morrendo de vontade Que chova agora Vou fazer até uma simpatia Pra chover Que lindo Uma guarda-chuva transparente Se não chover Eu vou sair com ele no sol, meu Vou falar que é um guarda-chuva De pegar bronzeado Não quero nem saber Adorei, Fubá Vocês gostaram? Tô me sentindo, ó Uh Ai, é tão gostoso A gente pegar essas coisas da internet Que a gente sempre teve vontade Agora tomara que chova mesmo De verdade Ai, adorei meu guarda-chuva transparente Tem mais umas coisas aqui Espera aí Ai, que lindo Olha só É outra pra vocês Olha esse boné, Fubá Que chique Ai, Fubá Tem mais coisa ali Tem mais coisa Vamos ver esse pacote aqui Ai, que susto Pensei que era um rolo de papel higiênico A hora que eu vi assim Eu falei, não acredito Mas não é papel higiênico não, Fubá Ai Hum Esse daqui é curioso Eu peguei com seis Pra matar a curiosidade mesmo Esse daqui, Fubá É um creme Pra passar na volta do zóio Meio por aqui assim, ó Que diz que rejuvenesce Arranca toda a linha de expressão Olha meus pés de galinha Tá assim, ó Eu tenho que perder esses pés de galinha Mas o mais curioso, Fubá É que esse creme É feito De sebo de lesma Sabe aquele sebo Que a lesma deixa Aquela passa andando assim? Aquele risquinho Diz que é feito disso Olha que vocês veem a lesminha aqui, ó Daí eu fiquei curiosíssimo E pedi o creme aqui, ó Vou testar também Pra ver se funciona Porque se funcionar, Fubá Eu pego o lesma lá na horta da mãe E esfrego no zóio assim, ó Não, mentira Mas eu fiquei curioso, Fubá Porque vai que funciona Olha só Creme de sebo de lesma Pra deixar o zóio bonito Diz que as chinesas não tem uma marca É tudo assim, ó Por isso que o zóio era puxado Porque já vem puxado de fábrica Olha que vai despuxando E passa aqui e já puxa de novo Então eu vou começar a passar em qualquer coisa Eu conto pra vocês Se tá funcionando o creme de lesma Outra coisa que veio aqui É um shampoo De deixar o cabelo preto Na verdade, Fubá Por que que eu comprei esse shampoo? Porque aqui tá falando Que ele é de uma plantinha Cês tão vendo aqui o verdinho E eu fiquei curiosíssimo Pra saber que planta que é essa Porque vai que tem na horta da mãe E se não tiver A gente tem que achar que planta que é essa Que diz que deixa o cabelo preto Cês viram Eu já tentei uma receita caseira Pra deixar o cabelo preto E não ficou, Fubá Eu tenho um cio de cabelo branco aqui ainda Eu preciso acabar com ele Então eu mandei vir esse daqui Diretamente da China Que só aquela chinesa Que viaja pra Paris usa Pra nós poder usar aqui no canal também Pra ver se o cabelo fica preto Tomara que funcione, né, Fubá? Vou testar esse daqui também Qualquer dia Agora o último pacote aqui, Fubá Vamos ver o que que veio Nossa, esse tá bem brulhado Um pacote dentro do outro Vamos ver o que que é esse daqui Ai, meu Deus Esse eu queria mesmo Primeiro de tudo Que veio nesse pacote Um óculos de sol Coisa mais chique do mundo Finíssimo Parece óculos de gente rica Só me falta meu dinheiro Deixa eu abrir ele aqui Ai, que óculos bonitos Já quero usar ele no final de semana Olha que lindo, Fubá Veja se eu fiquei bonito com ele Olha, eu não fiquei com cara de rico? Na verdade eu tô parecendo astronauta, né? Ai, que óculos enorme, meu Deus Eu não sei não Ai, que gostoso Tô bonito, Fubá? Seja sincera Escreve aqui Eu tô bonito com esse óculos? Passo como gente rica pra rua? Não adianta, né? A minha marca da Havaiana Denuncia eu Mas eu adorei esse óculos aqui Super gostei Agora a última coisa que veio no pacote Esse daqui eu tava querendo faz horas já Esse eu só vi na televisão Como que abre, meu Deus? É um negócio, Fubá É a utilidade da cozinha Que a gente vê que a gente tá ficando velho Quando a gente começa a gostar de panela De frigideira De as coisas de cozinha É um processador de alimento, Fubá Você põe aqui dentro uma cebolinha Uma salsinha Um coentro Qualquer coisa Daí, depois você fecha assim, ó E você puxa o rabinho dele aqui, assim, ó Olha que chique A hora que você puxa o negócio de dentro Vira e pica tudo Não gasta nem força, Fubá Pobre se vira mesmo, né? Aqui se tiver uma conta na sua casa Que você não aguenta mais Uma conta de água Uma conta de luz Que você já sabe Que você não vai pagar mesmo Que você já entregou pra Deus Você joga a conta de luz aqui dentro também Puxa o rabinho E pica Depois finge que nada aconteceu Fala pro homem que não chegou na sua casa Ai, mentira A gente tem que pagar Vai fazer o que, né? A vida da gente é assim Mas esse daqui eu adorei também Olha, Fubá Que monte de coisa que veio Vocês gostaram dos presentes que eu trouxe? Vocês queriam algum desses presentes? Ai, se eu pudesse Eu mandava tudo pra vocês também Pra tudo que vocês ficam felizes Escreve aqui pra mim qual que você gostou mais Eu acho que de todos que eu gostei mais Fubá do céu Foi o tênis branco Que eu sempre tive vontade de ter Primeira vez na minha vida Que eu tenho um tênis branco Não sei quanto tempo vai durar branco Mas eu adorei ele E vocês, Fubá Vocês adoraram? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui embaixo tem a descrição Com o link de todos esses produtos É só vocês clicar nos links Que vocês vão ver o preço de cada um Eu sei que vocês são curiosos Vocês vão clicar Aqui embaixo tem playlist também pra vocês verem Tá cheio de vídeo Tá cheio de vídeo abrindo as coisas Tem um monte de coisa pra vocês verem, Fubá do céu Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem Assista um desses dois vídeos E sorria bastante, Fubá Sorria sempre Porque eu quero ver vocês tudo contentes Eu quero saber que vocês estão tudo felizes, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Muito obrigado pela New Chic Por mandar esses presentes pra mim E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau